Música 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 Então é por favor Eu sei o que faz E vou agora Eu sei lá E a pum pum Mami mim m مت Pumré Mami mim mami De apenas Mami mim mcm Pum-pum Quero rece lever V 부탁 a mica Te quero lavada Alô falou que não me quer o lacuadrão Se eu escogre esta chica Se eu arrumar A manhã de manhã de manhã de manhã Why is the patient? A manhã de manhã de manhã Why is the patient? A manhã de manhã de manhã Why is the patient? A manhã de manhã de manhã Suma a batartir Sabe a batartir 1, 2, 1 Get ready to run 2, get ready to run Um dia! Bom comum vocês parcemão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL